A gente começa falando de basquete. Na última quarta-feira, o time do São José Basquetebol foi até a cidade de Franca para enfrentar os donos da casa pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Você está vendo imagens aí? O São José, que vinha de uma derrota na estreia e uma vitória no último jogo contra a equipe do Liga Sorocabana, foi até Franca para enfrentar o time francano, obviamente, que vinha de duas derrotas consecutivas na competição. Franca vinha jogando sem os seus principais jogadores, alguns poupados nesse começo de temporada, outros porque estavam nas Olimpíadas com a seleção. Havia também a expectativa que quatro jogadores considerados titulares pudessem jogar. Dois deles jogaram o ala norte-americano Charles Hinkle e também o pivô Rafael Hatchheimer. E eles foram fundamentais para a vitória de Franca para cima do São José, 77 a 65. O Regis Mahé falou aqui na quarta-feira, né, Brunão, que Franca é Franca independente de quem jogue. A maioria dos jogadores ali são do sub-20, alguns são adultos, mas não são considerados jogadores titulares. Complicaram demais a vida do São José, placar final, 77 a 65. Uma vitória, digamos, até que normal devido às circunstâncias do jogo e também à força que Franca tem mesmo com o time sub-20. É, o Franca, por mais que não fosse o franco favorito, o time de Franca, como você falou, sempre é franca, né, sempre pode complicar, enfim, sempre tem a sua força, a sua tradição no basquete. Então, por mais que o São José também tenha, e seja um clássico estadual e até no basquete nacional, essa derrota do São José nesse início de campeonato não é nada que prejudique o trabalho do Regis Mahéli. São as derrotas que aconteceram, foram duas derrotas fora de casa, totalmente normais, não posso dizer previsíveis, mas uma delas, talvez contra o Paulo Santana na estreia, talvez previsível, mas essa contra Franca também nada tão anormal que possa atrapalhar os planos do Regis Mahéli. Nesse reinício de trabalho do Regis, né, no retorno dele ao São José, então, é uma derrota que, enfim, é doída, toda derrota doída, mas que não pesa tanto ao longo do campeonato e no planejamento do São José. Lembrando que o São José perdeu para o Paulistano na estreia para o atual campeão paulista e perdeu para a Franca, que é o atual campeão do NBB. Repito, o Franca não estava completo, estava sem o Lucas Dias, que estava com a seleção, sem o Elinho Rubens, que é o técnico da equipe de Franca, que estava com a seleção auxiliar na seleção brasileira, estava sem o Jorginho de Paula, que também estava lá na França, tinha a possibilidade de quatro estrear e dois estrear, o que eu me disse, o Charles Rinko e também o Rafael Hetschheimer. Justamente o Rafael Hetschheimer foi um dos pontos fortes da equipe de Franca, foi o cestinha do jogo ao lado do Matheus Leal de São José. Olha só, quem gosta de basquete, gosta de números, vamos começar a dar a dinâmica do jogo, que o São José começou bem a partida, o primeiro tempo vencia, ó, para você ter uma ideia. Primeiro quarto, vitória de Franca, 17 a 16. Segundo quarto, o São José deu o troco, 18 a 15, levou o jogo para o intervalo, 34 a 32 para o São José. Aí o terceiro quarto é que fez a diferença, o José já é histórico no basquete de São José dos Campos, o terceiro quarto, sempre o São José dá uma patinada, e dessa vez patinou bem. Perdeu por 28 a 15, levou o último, para os últimos 10 minutos, com 11 de vantagem para a equipe francana, 60 a 49, é possível tirar 11 pontos, dá para tirar em 10 minutos, mas não deu não. Franca acabou vencendo, administrou aí os últimos 10 minutos, venceu por 17 a 16, placar final 77 a 65. Aí os números da partida, os números individuais dos atletas, olha só, pelo São José, Matheus Leal, 20 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. O melhor da equipe do São José, seguido pelo argentino Franco Vieta, 14 pontos, 1 rebote e 4 assistências. E o Betinho, 11 pontos, 8 rebotes e 1 assistência. Pelo lado da equipe de Franca, Rafael Hetschheimer, 20 pontos na partida, 5 rebotes. O Zu Júnior, é isso mesmo, Zu Júnior, 14 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, seguido pelo Vini Santos, são dois garotos da base, 14 pontos, 1 rebote e 1 assistência. E o Charles Rinkle, o quarto melhor da equipe de Franca, 11 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Faz parte da vida, acontece, era um jogo que, de repente, o São José poderia aproveitar a ausência dos principais jogadores e conquistar uma vitória lá, não deu, faz parte. Lembrando que o São José também não está completo, falta o Renato Carbonari, tem pelo menos mais uma peça para chegar e essa peça provavelmente só vai chegar para o NBB, Bruno. É, aos poucos o Regis vai dando a sua cara, o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de jogar. E observando as necessidades do elenco também, né? Exatamente, então, aos poucos o Regis vai aproveitar esse comecinho aí de temporada, que está todo mundo começando meio que lento, até o próprio Franca mesmo, né? Perdeu as duas primeiras, ganhou agora, ou seja, o São José e Franca estão iguais ali de desempenho, duas errotas e uma vitória, mas agora, em casa, o São José tem a chance aí de vencer novamente, né? E igualar as coisas na tabela de classificação. Você está vendo aí na tela, próximo jogo do São José contra a equipe do Pinheiros. Matheus, coloca para a gente aqui, só para a gente ter uma ideia, o caminho do São José dentro do Campeonato Paulista, estreou com derrota para o Paulistano, ganhou do Liga Sorocabana, perdeu para a Franca agora, próximo domingo, 18 horas, na Arena Farmacô. De ingressos já estão à venda através do site, recebe a equipe do Pinheiros. Jogo legal, jogo bacana para você assistir domingão, 18 horas, ginásio da Arena Farmacô. Muito sucesso aí para os comandados do técnico Regis Marrelli.